Cara, eu lembro que a primeira vez que a versão é com a biografia, né? Porque é esse projeto de PIX, né? O próprio professor é só no PIX, com CH... Deixa eu dar um microfone, posso? Ele falou que a versão já começa na biografia. Ah, sim. Você escreve com PIXAÇÃO e PIXAÇÃO. Ah, com X. Interessante isso. PIXAÇÃO. PIXAÇÃO. Augusto, gostaria que o senhor falasse um pouco da sua relação com o Oswald de Andrade, tanto ele como figura de intelectual, de artista, quanto a sua relação com a obra dele. Bom, o Oswald nós conhecemos, muitos jovens, né? Eu fui levado à casa do Oswald pela primeira vez, juntamente com o Despin Atari, Haroldo de Campos e Nilo Odália, que depois se tornou historiador e naquela época era contista. Era muito amigo do Despin, morava em Osasco, também com o Despin. Em 1949, eu tinha 18 anos, o Oswald estava próximo dos 60, próximo dos 60 anos. E o Oswald era uma figura muito especial, porque ele praticamente, naquele contexto da geração de 45, que era dominado pela geração de 45, ele estava, como depois se descobriu que a Patrícia Galvão, Pagu, o descreveu, muito isolado. Como ela diz naquela manifestação que ela apresentou ao Congresso de Poesia, em 49, que o Oswald estava como Trotsky, sozinho, segurando o facho da Revolução Permanente. Foi uma imagem bonita que ela criou para descrever o Oswald. Por quê? Porque ele estava só defendendo o experimentalismo do modernismo contra uma geração que era, inclusive, prestigiada pela revista Clima, pelo grupo de António Cândido, de outros, e que buscava um horizonte poético mais moderado, talvez mais inflexionado por respostas sociais, menos interessado em experimentos de vanguarda, de novas linguagens. Então, o Oswald estava muito só. Agora, por outro lado, ele era um homem alegre, ridente, expansivo, era gordo, gordinho, e tinha uma capacidade de comunicação muito grande. Ele, às vezes, atacava, fazia uma crítica, mas ele fazia crítica rindo. Ele era um tipo que era, ao mesmo tempo, ele queria se comunicar, ele comparecia. Eu estive em muitas reuniões em casa, por exemplo, do Geraldo Vidigal, que era um poeta bem típico, um bom poeta até, mas bem típico da geração de 45, fazia aqueles poemas recortados em formas tradicionais. O Oswald ia lá, conversava, discutia, ria, brincava, e, ao mesmo tempo, voltava e ficava um pouco triste, porque quando ele se encontrava consigo mesmo, ele se sentia tristonho, porque ele era visto como uma espécie de clown literário, um homem brilhante, um homem de grandes piadas, de grandes respostas, uma capacidade de resposta a quaisquer ataques muito grande. Ele tinha colunas em jornais, tinha uma denominação de telefonemas, onde ele praticamente brigava com todo mundo, ria de todo mundo, mas ele se sentia solitário. E talvez por isso a generosidade dele para com os jovens. Ele imaginava que na outra geração, na geração próxima, na geração dos novos, ele talvez fosse mais compreendido. E um sinal disso que me impressionou muito foi o fato de que nessa primeira visita que fizemos a ele, é claro, nenhum de nós, 49, nenhum de nós tinha publicado o livro, nem Décio, nem Haroldo, nem eu. Nós tínhamos poemas publicados em uma ou outra revista que ele conhecia, mas depois, mais adiante, nós convivemos mais alguns anos com ele, a partir de 50, 51, ele já tinha os nossos livros, então já tinha uma ideia. Mas em 49 ele não nos conhecia. Começamos a conversar com ele, ele ficou tão entusiasmado, com uma certa altura, ele chegou e disse, espere um pouco. Ele foi, entrou ao quarto, havia um armário em cima do armário, bem aqui, havia uma edição especial que tinha sido feita da poesia dele, a poesia reunida ao Andrade, era um volume, foram os grandes, de uma edição de menos de 200 exemplares, essa edição, ilustrada pelo Segal, pela Tarsila, uma edição bonita, numerada e assinada. Ele pegou quatro volumes, deu um para cada um de nós. 200, era uma edição de menos de 200 exemplares. Como devia estar isolado esse homem? Um poeta que já, perto dos 60 anos, que era conhecido como um dos promotores, dos protagonistas mais importantes do mundo do livro, que não tinha nenhum dos seus livros reeditado, Serafim Conte Grande estava esgotado, João Miramar estava esgotado, ele tinha para mostrar o seu trabalho apenas essa antologia, de 200 exemplares, belíssima, por sinal, e os livros de romances de marco zero, que saíram na ocasião, mas até as memórias saíram por volta. Quer dizer, ele estava completamente desprestigiado, na verdade, embora fosse saudado, pela maioria, como uma pessoa engraçada, um escritor brilhante, engraçado, mas que não devia ser levado muito a sério. Então, esse contato foi um privilégio que nós tivemos, e continuamos a frequentá-lo em outras oportunidades, pois ele ficou muito doente, ele morreu em 54, e, na verdade, a poesia concreta, a poesia que nós produzimos mais vanguardista, ele não chegou a conhecer. Eu me lembro que no último encontro com ele, eu levei alguns poemas, que eu já tinha, de 53, essa visita, alguns poemas do Poeta Menos, e o Décio levou um texto de prosa, um texto de prosa, porque eu e o Décio tivemos nesse último encontro. O Décio ia viajar para a Europa e queria se despedir dele. E fomos lá, ele já estava muito doente, sentado, na poltrona, usava uma boina, porque ele tinha uma doença, o tinha levado a fazer uma operação, ele estava meio que escalpelado, por assim dizer, e estava, mas ele gostou, gostou, assim, interesse, ficou satisfeito, no dia seguinte ele fez um telefonema, escreveu um telefonema, dois, três dias depois, dizendo, ah, mesmo aqui em São Paulo, aí, atacando a geração de 45, como ele sempre fazia, dizendo, mas mesmo aqui em São Paulo, há uns jovens que pesquisam, e citavam os nossos nomes. Quer dizer, ele aparentemente gostou desse trabalho, e ele apreciava o trabalho que a gente fazia, achou, talvez, alguma graça naqueles jovens e tinha alguma esperança. Mas, infelizmente, a morte, até certo ponto prematura, eles tinham pouco mais de 60 anos, impediu que esse contato evoluísse. O que mais adiante foi feito pela poesia concreta, pelos poetas do grupo, foi um resgate da personalidade do Oswald, a partir dos trabalhos do Haroldo e do Décio, especialmente. Você falou em raízes do concreto, raízes do termo concreto, Oswald era o primeiro a usar Somos Concretistas, no Maritete 24, e escreveu um poema concreto, que é o Amor Humor. Sem dúvida. Não creio que ele tivesse uma consciência disso, porque não havia ainda a proposta em si, mas, sem dúvida alguma, é um antecedente precioso. Precioso. Só uma lembrança, uma flip passada, que ele foi homenageado, quem fez o discurso, a palestra introdutória, foi o Antônio Cândido, que era um dos cabeças da revista Clima. Sim, o José Antônio Cândido era muito amigo dele. Foi padrinho de, não sei se de casamento dele, acho que ele foi um casamento com a Maria Antonieta Dalquimilha. Não, havia uma amizade, mas havia, como eu digo assim, havia uma amizade, havia um entendimento relativo, mas acho que incompleto. Eu acho que a revista Clima surgiu não sob o patrocínio do Oswald, mas sob o patrocínio do Sérgio Millier, e mais remotamente do Mário de Andrade, que dialeticamente, se você exclui o Macunaíma, que o Oswald queria desapropriar, até ele achava que era uma obra antropofágica, ele dizia, bom, esse livro tem que ser desapropriado, porque esse livro é nosso, não é do Mário. Mas se você esquecer isso, você vê que a atuação toda da revista Clima não batia bem com o Oswald. ele era apreciado, ele era uma figura muito agradável e brilhante, mas ele criou exatamente a expressão chato boys, para caracterizar a revista Clima, exatamente pela incompreensão, ou vamos dizer assim, para amenizar, pela compreensão relativa que teve essa publicação, mas de tipo universitário, que no fim deu um tipo de ensino praticado na USP, por muitos anos. Então, havia essa contradição, mas ao mesmo tempo havia amizade. O Oswald era muito assim, o Oswald fazia aquelas piadas que às vezes eram extremamente ofensivas, e depois ele partia para o abraço, ele achava que as pessoas deviam tolerar, deviam aceitar a reconciliação como um fato normal da atividade humana. Ele arrasava com a pessoa, mas depois ele encontrava e era capaz de chorar até, quando ele estava doente e tal. A briga dele com a Helena Silveira, que ficou famosa na ocasião, quando ele estava doente, ela foi visitar o hospital, ele chorou, ele se emocionou. Era assim, era uma personalidade, fazia parte da tipologia dele, muito interessante e original. Vou fazer uma pergunta ali. Boa noite. Eu vou fazer uma pergunta que até pega um pouco dessa destes, sobre um que foi tradutor do Oswald, que é o Giuseppe Ungaretti. A gente está preparando uma amostra para o momento Itália-Brasil, que vai ser aqui uma exposição na Casa das Rosas, e eu queria perguntar para o senhor se o senhor conviveu com ele quando ele esteve no Brasil, e o que o senhor acha da obra de Giuseppe Ungaretti? Do Ungaretti. Eu conheci Ungaretti muito ligeiramente. Eu me lembro de ter assistido a uma conferência dele sobre Dante, mas isso nos anos 50 e talvez, a grande atuação do Ungaretti foi no período anterior na universidade, e eu infelizmente não participei dessa geração, dessa época, que ele lecionou na universidade por muito tempo. Eu acho um grande poeta, extraordinário um poeta, um varete. Dos poetas modernos italianos, é aquele que eu mais aprecio, pela concisão, aqueles poemas de uma linha só, milúmino de imenso, é uma maravilha. Agora, quem teve algum convívio com ele maior foi o Haroldo, que o Haroldo inclusive o traduziu. Eu traduzi um poema só dele há muito tempo, mas o Haroldo traduziu mais poemas e teve algum convívio com ele. Mas é um grande poeta. Está ligado, eu acho que é toda essa tradição mais... a antitradição mais interessante, acho eu, da poesia moderna, uma poesia concentrada, enxuta. Sem dúvida. Tem muita relação até com a linhagem de poemas que o nosso grupo assumiu. Mas quem teve realmente um contato mais direto com ele foi o Haroldo.